Fala galera, aí o som galera Funcionando aí ó Tá com o CD da Payone Sangue de Jesus tem poder Aqui ele tem um super módulo De 4 canais de 1000 watts reais Inclusive esse módulo Ele tem uns close-over aqui que pode ser regulado Pra colocar bem fininho Médio, grave Se quiser deixar ligado Só os alto-falante dá pra deixar O alto-falante corneta dá, se quiser só o alto-falante Twitter também dá Os três, ou só um par de dois Ou o par dos outros Dá pra fazer várias separações Do jeito que ele tá ligado aqui, configurado São dois alto-falantes de 12 muito potentes De 500 Duas tuítas da Ino Aquela ST300-600 Trio Trio elétrico mesmo, é daquelas potentes Agora as cornetas aqui só Elas são um pouco mais levezinhas Porque são a Selenium Mas porém também são muito boas São a Selenium D200 Aí aqui ele tem dois cooler Porque quando eu boto na frequência de muito grave Serve pra resfriar o módulo Então ele é muito bom Eu vou testar ele aqui Eu não posso aumentar muito Porque eu tô em casa E também essa fonte que eu tenho É uma fonte adaptada de PC Não é a original automotiva Mas se botar uma fonte original automotiva nele E colocar ele tipo numa caixa fechada de carro também Pra vocês terem uma ideia Ele tá numa caixa de bis, ó Toda aberta Um do lado do outro É uma caixa de bis Daquelas motos de sombis E ele já dá um grave doido Por conta desse módulo Que compensa Aí eu digo pra vocês Imagina quando vocês colocam ele numa caixa fechada Aí é que ele vai dar pancada e grave Então eu vou fazer outro vídeo aqui Tô nele pra tocar aí Pra vocês verem Eu tô vendendo, galera Eu tô pedindo 700 Saiu pra mim por 1500 São todinho Tanto que eu gastei E lógico que eu tô pedindo mais barato Pra você ver se eu consigo vender Serve pra anúncio Publicidade, pra tudo Valeu Se quiser aí eu tô vendendo aí Eu tenho ainda até uma bateria Que não tá muito boa Mas eu dou junto aí Tchau